Diante da completa inépcia e ausência do governo federal em apresentar um plano de retomada econômica que não coloque em risco a vida dos brasileiros, o Movimento Brasil Livre decidiu estudar os casos da Alemanha e dos Estados Unidos e seus planos para apresentar um plano semelhante adaptado à realidade brasileira. Nesse plano, a competência dos governadores é respeitada e a divisão do combate ao coronavírus ocorre de acordo com cada ente da federação e as suas peculiaridades. Para aderir a esse plano de retomada econômica, o Estado precisa atender a cinco requisitos. O primeiro requisito é que em 14 dias não haja aumento no número de casos com sintomas de gripe. A segunda condição é que também não haja, nesses mesmos 14 dias, aumento no número de casos com sintomas de Covid-19. Terceira condição, que não haja aumento no número de casos confirmados de Covid-19. Quarta condição, que os hospitais possuam equipamentos de proteção individual para todos os seus funcionários. E quinta condição, que os hospitais tenham testes suficientes para os profissionais de saúde. Agora, nós entramos nas diretrizes que servem para todas as fases sobre o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade das pessoas e o que é responsabilidade das empresas. São as responsabilidades do Estado testar todos os cidadãos com coronavírus, com suspeita de coronavírus. Segundo, prover os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e possuir aparelhos para atender os casos graves de coronavírus de Covid-19, como é o caso dos respiradores. Monitorar as condições do sistema de saúde e da curva de infecção, para caso seja necessário voltar a implementar a quarentena. Responsabilidade do cidadão, usar máscara sempre que sair de casa. Caso esteja doente ou seja parte do grupo de risco, não sair de casa. Terceira responsabilidade do cidadão, se lavar as mãos ou usar álcool gel sempre que tocar em objetos usados ou superfícies e desinfetar esses objetos e superfícies tanto quanto possível. Responsabilidade das empresas, garantir que haja um distanciamento de 2 metros entre cada funcionário, no caso de estabelecimentos comerciais, 2 metros entre cada cliente. Segunda obrigação das empresas, checar a temperatura dos seus funcionários. Terceira obrigação, desinfetar constantemente as áreas de uso comum. Quarta obrigação, não permitir que os funcionários com sintomas de coronavírus voltem ao trabalho, a não ser que eles já tenham a liberação médica. Agora nós partimos para cada uma dessas três fases de retomada econômica. Na fase 1, escolas e universidades ainda precisam estar fechadas. Então o Estado cumpriu todos aqueles requisitos dos 14 dias, sem um aumento na curva nem de sintomas de gripe, nem de coronavírus, nem de confirmação de coronavírus, ainda mantém escolas e universidades fechadas. Visitas a asilos e hospitais que atendem idosos continuam proibidos. Cinemas, restaurantes, bares, hotéis, igrejas e afins podem voltar a funcionar, mas promovendo distanciamento social. Academias podem voltar a funcionar também, promovendo distanciamento social e cumprindo exigências sanitárias, limpando cada equipamento após o uso de cada usuário. Proibição de reuniões públicas com mais de 4 pessoas, mantendo-se à distância de 2 metros de outras pessoas. Viagens não essenciais restritas ao máximo. E para os Estados que, depois de 14 dias cumprindo a fase 1, não tenham aumento de casos nem de sintoma de gripe, nem de sintoma de coronavírus, nem de casos confirmados de coronavírus, pode-se passar para a fase 2 da retomada, em que os grupos de risco continuam isolados, mas as escolas e as universidades já podem abrir respeitando distanciamento social. Proibição de reuniões públicas com mais de 20 pessoas, não mais apenas 4, mas 20 pessoas, e liberação de viagens não essenciais. Para Estados que cumpirem a fase 2, com 14 dias, sem aumento no número de sintomas de gripe, sem aumento no número de sintomas de coronavírus e sem aumento de confirmações de casos de coronavírus, pode-se passar para a fase 3, para a última fase, que é quando os grupos de risco podem sair de casa, mas mantendo o distanciamento social e evitando sair o máximo possível. Reuniões públicas devem ser ainda evitadas, mas não vai haver proibição legal. Empresas, bares, restaurantes, cinemas e afins podem voltar a funcionar, mantendo o distanciamento de 1 metro entre seus clientes. Academias devem manter isolamento de 1 metro e exigências sanitárias, ainda as mesmas de você limpar o equipamento sempre que for utilizado por alguém. E as visitas a asilos e hospitais que atendem idosos passam a ser permitidas. É assim que, com planejamento, com estratégia, a gente consegue combater o coronavírus. Infelizmente, a maior parte dos estados brasileiros ainda não cumpre os requisitos para entrar no plano de retomada econômica. Porém, conforme forem cumprindo esses requisitos, devemos, sim, promover essa retomada, assim como os estados que já estão nessa situação de promover a retomada, devem, com cautela e seguindo o procedimento e o planejamento estratégico, promover essa retomada. É importantíssimo preservar a saúde dessas pessoas, portanto, manter a quarentena nos estados que ainda não cumprem esses requisitos recomendados por especialistas de saúde dos Estados Unidos, da Alemanha, do mundo inteiro e baseados em experiências empíricas já, do caso da Alemanha, da Itália e dos Estados Unidos, para que a retomada econômica seja com responsabilidade, preservando a saúde pública, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, assim como a pandemia tira vidas, a pobreza também. Portanto, cautela a saúde, não é inimiga dos empregos, os empregos não são inimigos da saúde. Com planejamento, com estratégia, com ciência e responsabilidade, a gente consegue fazer com que os dois caminhem juntos. Essa é a proposta do Movimento Brasil Livre, para o Governo Federal e para o Congresso Nacional, para que essas três fases sejam disponibilizadas, para que os governadores tenham os meios para agir. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.